Vai ajudar muito a qualquer profissional de saúde do SUS ou da rede privada para conhecer quase 800 medicamentos que estão disponíveis no SUS. Eram 300, agora são 800 medicamentos disponíveis no SUS. Todos os profissionais de saúde vão poder acessar esse aplicativo. Da onde estiverem, vai ajudar muito o Mais Médicos. Inclusive já tem o tablet que funciona. Pode usar esse aplicativo dentro do próprio tablet do Mais Médicos e saber quais são os medicamentos que estão disponíveis. Muitas vezes o médico, na hora de fazer a receita, não sabe qual é o medicamento que está disponível no SUS. E às vezes se prescreve um medicamento que não está disponível no SUS e tem um outro nome, uma outra marca e deixa de prescrever um medicamento que está disponível no SUS. Ou às vezes ele deixa de prescrever aquele medicamento do paciente por não saber se o SUS garante esse medicamento. Agora o profissional médico, com esse aplicativo, vai ter acesso a toda a lista e vai poder prescrever o medicamento melhorando a saúde da população.